Metal Sonic é o maior robô metálico que já apareceu na série Sonic até hoje, ele é o que mais é referenciado como um grande rival do Sonic Dizem que ele seria o próprio Sonic que fracassou numa linha do tempo, uma teoria assim que é bem bizarra Mas ele é um desses vários robôs metal que aparecem na série Sonic e cara, ele tem uma história muito louca e é sobre ele que eu vou falar agora Cara, o Metal Sonic ele surgiu pro jogo chamado Sonic CD, só que a origem dele não é muito bem original pra falar a verdade Como você sabe né, o Sonic CD foi o segundo jogo do Sonic a ser trabalhado, que acabou virando o terceiro a ser lançado Isso porque, sabe, o SEGA CD era um console difícil de fazer jogos, ainda mais que era o primeiro videogame de CD da SEGA A galera da SEGA América trabalhou num jogo chamado Sonic 2, e lá você tem um outro robôzinho que é o Silver Sonic A galera da SEGA do Japão que fez Sonic CD, eles meio que gostaram da ideia e começaram a trabalhar nesse conceito pro Sonic CD Tanto que você vê que o grande destaque do Sonic CD é a presença do Metal Sonic e colocaram ele na história Mas na real, ele só aparece em duas fases e nada mais Tem vários robôs que fazem parte dessa loucura de robôs tipo Sonic que já apareceram em vários lugares Não só a desenho, mas também em quadrinhos do Sonic e nos próprios jogos que tecnicamente são protótipos ou versão alternativa do Metal Sonic Antes de falar do Metal Sonic por si, deixa eu mencionar eles, cara, porque é importante O primeiro é o Silver Sonic, ele apareceu no Sonic 2 do Mega Drive e ele é uma cópia robótica muito pesada e lenta Pra falar por si só, né? Ele não parece andar na velocidade como um oriço robótico Ele só tem jatos e ataques com espinhos e é isso, ele apareceu lá no Sonic 2 Também tem o Silver Sonic que surgiu lá no Sonic 2 Master System Ele é uma versão um pouco menorzinha com habilidades diferentes Ele tem um visor que parece mais um ciclope da vida, ele tem uma garra que estica e pula rodando como um ataque principal Ele apareceu no Sonic 2 de Master System e só foi resgatado por causa do Sonic Mania Porque o Sonic Mania tem a presença do Metal Sonic lá Só que tem esse easter egg que é um pequeno robô, como se fosse um pequeno badnik mesmo Ele aparece lá com uma arma que o Metal Sonic usa contra o Sonic no jogo É um easter egg assim muito da hora que meio que, sabe, só a galera do Sonic Mania conseguiu resgatar Já que o Sonic Mania tem muito elemento deletado da Sega que foi resgatado, né? Por exemplo, a fase deserto que parece muito a Dusty Hill ou Desert Diesel O Fang que acabou voltando lá Uma outra versão robótica que é esquecida da série Sonic é o Tio Chuck Tio Chuck é um personagem que surgiu pro desenho do Sonic Satan Até voltou, sabe, no Sonic Underground e apareceu bastante nos quadrinhos Mas ele é o famoso tio do Sonic, super gênio, que acabou criando o robotizador E permitiu, né, que o Dr. Robotnik da cá, da cá, sabe Esse universo, que não é inteligente, mas só é um ditador Conseguisse, sabe, usar essa tecnologia pra poder criar um exército robótico E dominar essa terra do jeito que ele conseguiu Nesse universo, ele também acaba sendo robotizado É o primeiro robô a ser robotizado nessa série E é morto na frente do próprio Sonic Que é uma cena até que bem pesada Só que o surpreendente é que o Robotnik não sabe usar um robotizador Ele só roubou a ideia do Tio Chuck Que acabou sofrendo como o primeiro grande robô a ser robotizado E tem outros dois que são menos conhecidos Como, por exemplo, o Silver Sonic Aparentemente que surgiu lá no Sonic Adventure Sim, aparece lá, tipo, uma cápsula robótica do Dr. Eggman E fica por isso mesmo Tem o Shard O Shard é um robô, cara, que aparece mais nos quadrinhos do Sonic Ele é um robô do Eggman, aparentemente Foi, tipo, alterado pelo Tails E acaba lutando junto com, sabe, os guerreiros da liberdade Que é desse universo Já que eles são muito inspirados no desenho Sonic Satan Então, tipo, o que ele parece mais é o Metal Sonic preto Com um canhão no braço, tipo Mega Man É isso que ele tem nesse universo E ele é um robôzinho que aparece nas histórias por lá O último grande robô, que provavelmente vai ser o melhor robô Do que até o Metal Sonic É o Mecha Sonic Que apareceu no Sonic 3 Sendo uma versão melhorada do próprio Metal Sonic Ele é mais inteligente Porque ele consegue usar outras Eggmobiles Armas do próprio Dr. Eggman E ele consegue, cara, se transformar em Super Mecha Sonic Ou Hiper Mecha Sonic Usando apenas o poder da Esmeralda Mestra Tipo, ele tem todo esse arco Que, cara, a SEGA meio que ignorou ele No máximo, esses robôs só voltam, cara Lá no Lego Sonic Como um easter egg, sabe? Tipo, você vai achar que vai enfrentar o Mecha Sonic O Silver Sonic e Metal Sonic Mas tá todo mundo reunido ali É um grande retorno pra esses personagens Agora sim, o Metal Sonic Porque ele, cara, em comparação aos outros É o que mais apareceu em jogos do Sonic Sem brincadeira O Metal Sonic tá aí direto, cara Até cópias dele aparecem por aí Mas, sim, existe Metal Sonic Pra tudo quanto é jogo E, aparentemente, pode se dizer Que tem mais de um Metal Sonic Nessa história toda Vamos lá O primeiro é no Sonic CD O Sonic CD trouxe o Metal Sonic Como o grande vilão Que sequestra a Amy Atrai o Sonic lá pra Little Planet E ele aparece lá como um grande personagem Pra correr numa corrida contra o Sonic Porque a intenção do Eggman É fazer com que o Sonic fique pra trás e morra É isso Mas... Metal Sonic tá lá como, tipo, o grande vilão Que rouba a Sonic Rosa Que é a Amy nessa história A parada do Metal Sonic É que todo mundo aí na internet Cria uma teoria de que o Metal Sonic Seria tipo o Sonic Que fracassou na Little Planet Pra poder criar um Sonic robótico E que o Robotnik Depois de vencer o Sonic E ter criado o Metal Sonic Ele volta ao passado no Little Planet Porque é um planetinha Que você pode viajar, sabe, pelo tempo E ele fica, tipo, voltando o tempo Pra derrotar o Sonic Só que o Sonic que a gente acompanha É aquele que venceu Ok, essa teoria é bizarra Não faz sentido algum Porque, cara, uma vez que o Dr. Eggman Consegue vencer o Sonic Ele não precisa voltar no passado Pra fazer isso O conceito mesmo Dos personagens robóticos Dos jogos do Sonic Não é exatamente, cara Usando, é... Robotizadores, assim Isso é muito mais desenho, sabe? É... Sabe, as animações do Sonic tem isso Os robôs lá Tem a energia dos flicks Os animais que ficam presos dentro dele Não exatamente são, tipo Criaturas que foram transformadas em robô Não, eles são presos Daquelas cápsulas E daqueles badniks Não faz sentido Só pelo fato do Robotnik vencer Ele não precisaria voltar ao passado Pra derrotar o Sonic de novo Não faz sentido isso Apesar que Se fosse, por exemplo, o Julian Funcionaria bem O nome dele é Julian No Sonic Satan Julian 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 Meu nome não é mas Julian O Metal Sonic aparece no Sonic CD Aí depois ele parte pro Sonic Triple Trouble Que é um jogo tipo Sonic 3 do Game Gear Porque ele tem muita coisa Sonic 3 e Knuckles dentro dele Ele é o jogo que o Sonic acaba enfrentando O Fang pra poder pegar as esmeraldas O Knuckles que é enganado outra vez Pelo do Dr. Robotnik E o Metal Sonic aparece como um chefe Que é uma parada, assim, muito da hora Porque, cara É o único jogo que você tem em 8-bits Onde o Metal Sonic aparece como um vilão Mas a participação é muito pequena Tem o Metal Sonic que aparece como subchefe Lá no Sonic the Fighter Sim, ele aparece lá Antes da luta contra o próprio Dr. Eggman Inclusive, ele tem uma versão diferente Uma forma nova nesse jogo Que chamam de Rocket Metal Sonic Que é um Metal Sonic que consegue viajar pelo espaço Ele apareceu lá Mas é apenas, tipo, uma versão Muito, muito, muito simplória do Metal Sonic Ele tá lá pro jogo E é isso, cara Ele é um jogo tão sem sentido Que você tem 8 esmeraldas do caos nessa história, tá? Porque são 8 rounds no modo de luta arcade E cada luta você ganha uma esmeralda do caos Se é brincadeira Você tem 8 esmeraldas do caos aqui 8 Já é demais, né? Aí ele aparece também no Sonic R Aliás, o Sonic R, cara Pra muitas pessoas é legal Eu acho que seria legal explorar outros personagens nesse jogo Porque todos os personagens desbloqueáveis nessa história São os vilões e são robôs Tá? Porque você tem Metal Sonic lá E ele trouxe a galera da Turma Metal junto, né? Que seria, tipo, trio Metal Pra muitas pessoas que gostam de colocar os personagens em trio Porque você tem o Metal Sonic Você tem o Tails Doll Você tem o Metal Knuckles Você tem o Egg Robô Todo mundo tem uma versão robotizada aqui nessa história Menos o Tails Doll Porque o Tails Doll ele veio pra virar meme Oi, sou o seu amiguinho O Metal Sonic ele também aparece na era moderna e a era Adventure Só pra você ter uma noção No Sonic Adventure Primeiro, ele aparece lá como um personagem desbloqueável Ainda mais se você jogar a versão de PC A versão que também saiu lá no Gamecube Se você pegar todos os emblemas no modo missão Nas fases, as missões que você tem pra cada fase Você acaba liberando no final do jogo Se você fizer 100% O Metal Sonic jogável Cara, ele só é uma reskin do Sonic Apenas isso Você vai jogar as fases do Sonic com o Metal Sonic E é só isso Não muda nada É só o Metal Sonic sendo o Metal Sonic lá Com uma troca de skin Porque pra muita gente ele é só um robô Sonic No Sonic Adventure 2 ele aparece também, né? Como um personagem selecionável no modo, sabe? Modo batalha E apenas isso Ele faz, tipo, o papel da Amy também Que é pra ser um personagem pra dar variedade no jogo Mas eles são uns personagens de velocidade E aí o Metal Sonic ele volta como o grande vilão Que ele precisava ser no Sonic Heroes O Sonic Heroes é um jogo que você tem que zerar 4 vezes Pra fazer o final verdadeiro E descobrir que Toda aquela trama do Dr. Eggman Tipo, chamando o Sonic e toda a sua turma pra briga Ou a galera do time Dark querendo se vingar do Robotnik Ou o cliente misterioso do time Kyorix Que tava naquele jogo É tudo, na verdade, um grande plano causado pelo Metal Sonic Que nesse caso Se transformou em Neo Metal Sonic Ele evoluiu Ele tá com mais tecnologia Pela primeira vez E talvez a única vez Comunicável Porque aqui ele fala Ele cria todo esse plano Ele prendeu o próprio Robotnik O único objetivo de querer derrotar o Sonic Por conta própria E ele quase conseguiu Tanto que ele consegue, cara Até ter umas transformações bizarrésimas aqui Tipo, ele vira um Metal Sonic Overlord Enfim É, ele vira um bicho grotesco e tosco Mas ele é o grande vilão desse jogo aqui O Robotnik Infernado Ele só falhou miseravelmente E ainda tava preso no final das contas E depois disso O Metal Sonic entra naquela decadência É o mesmo caso do Knuckles, por exemplo Ou até mesmo o Tails Porque ele aparecia no máximo Como um personagem secundário Em vários jogos Principalmente spin-off É só considerar Tipo, o que aconteceu com o Metal Sonic Aqui no Sonic Rivals Ele aparecia lá como rival do Sonic Porque é o jogo focado em corridas Sabe, fase 2.5D Que eu gosto Eu sei que tem muita gente que odeia Já até falei aqui no canal Mas ele tá lá Principalmente no 2 Porque você pode jogar com ele Ele faz parceria com outros personagens na história E é interessante jogar com o Metal Sonic Ele é tipo o Sonic mesmo nessa história, né? Aliás, ele volta no Sonic Freeriders É engraçado, né? Sonic Riders não tinha o Metal Sonic em alguns jogos? É porque tem 3 jogos E um deles Você joga com o Metal Sonic Na verdade, é só o Metal Sonic No Sonic Freeriders, tá? O último deles Que é o único que tem versão HD Foi exclusivo de 360 Eu acho que é o único jogo exclusivo Do Sonic pra Xbox até hoje, né? Você só consegue jogar ele no Xbox 360 Com o Kinect Cara, jogar no Xbox 360 com o Kinect É muito doido Porque você só colocava a câmera E você se mexia De acordo com o que o jogo pedia pra você fazer E você controlava os personagens com o seu corpo O Metal Sonic tá lá Na verdade, tem muito personagem nesse jogo Que não tá em outros jogos da série Riders, por sinal E ele é muito mais simples Por causa do sensor de movimento Mas é um dos mais fáceis de se jogar também Ele só faz ganhar um destaque mesmo, por exemplo No Sonic 4 Mais o episódio 2 Porque você tem a volta dele Como grande vilão Ele aparece lá como chefe algumas vezes Né? Corrida contra o Sonic Ou pilotando um grande navio voador Que é uma das armas que o Dr. Eggman lança Mas ele também tem o famoso Episódio Metal Que se você tivesse comprado o Episódio 1 e o 2 Você desbloqueava esse Episódio Metal O que mostrava o Metal Sonic Depois do acontecimento O Sonic CD Põe o pra caraca No Stardust Piddle E tava quebrado Dr. Robotnik chega lá Ele recupera toda a força do Metal Sonic Ele coloca, ele ativa de novo E faz ele perseguir o Sonic Nas fases que surgiram lá no Sonic 4 Episódio 1 Você joga as mesmas fases Em outra ordem pra falar a verdade Até um pouco mais fácil Outras que eram mais fáceis Ficaram mais difíceis Mas você joga com o Metal Sonic Ele tá lá, cara Jogável nesse Episódio Metal É só um extra E mostra o background dele E como ele conseguiu Saber alcançar o Sonic Tales pra lutar Depois disso A participação dele ficou muito baixa Por exemplo Sonic Forces Ele tá lá Só que ele é apenas uma ilusão Do Infinity com a Phantom Ruby É, que é uma pena Porque o Sonic Forces Era da hora Pelo fato de ter vários vilões Retornando pro jogo Contra o Sonic E a maioria desses vilões Você nem joga contra, né Só pra você ter uma noção, né Não tem nenhuma luta Contra a criatura caos Que tá na história Enfim, é isso E outros jogos de corrida Por exemplo Metal Sonic Não tinha Sonic Racing Ele também tava no Sonic Drift Como um outro personagem jogável Aliás, foi daí, né Que eu fiz o meme do Mr. Sonic Já que ele aparece como o M. Sonic É, eu lembrei da Elise Ó Assim, ele era apenas Um personagem de alta velocidade Que tava lá pra poder Completar o elenco De personagens de jogos de corrida Mr. Sonic, cara Tá aí Talvez a versão do Metal Sonic Que ninguém lembre É daquele jogo Chamado Knuckles Keorix Que a própria SEGA Não relança, né Ou até hoje Não tem nada Com Knuckles Keorix Sendo relançado Ele é exclusivo De um acessório Chamado SEGA 32X Que você botava Em cima do Mega Drive Era tipo um cartucho Pra botar outros cartuchos E ele melhorava A resolução Os gráficos Dos jogos Dentro do Mega Drive Beleza Ele era 3D O Knuckles Keorix É o jogo que você tem Aquela mecânica meio co-op Você tem os personagens Presos por um anel O Metal Sonic Tá lá ajudando O Robotnik A fugir das lutas E selecionar as fases Ele é o grande vilão Nesse jogo Porque o Robotnik Tá usando aqui Os grandes anéis do caos E ele vira uma forma Tipo bizarramente assustadora Ele fica vermelho Quase um diabo em pessoa E você tem a luta final Contra ele nessa forma Se você perde Cara, você tem Uma das telas de Game Over Mais perturbadoras Que você já viu Em qualquer jogo do Sonic Tipo muito mais do que o Tails morrendo No Sonic 2 Master System Eu tô falando de você Perder, cara E ver tipo O Metal Sonic voando Sobre a cidade Tudo está em chamas Ele tá causando A destruição em massa Porque Knuckles E os Keorix Falharam miseravelmente Na missão de salvar tudo O jogo termina assim Você não tem como Recuperar o save Você vai ter que voltar A história inteira Pra poder fazer O final bom Dessa história Do jogo do Knuckles Cara, é muito sinistro Mas é o que fizeram Com o Metal Sonic O Metal Sonic É o personagem que já apareceu Em vários jogos da série E tipo, eu espero muito Que ele possa voltar Principalmente com o filme Tem rumores de que ele pode Voltar no filme Eu não tenho certeza Se isso vai acontecer Né, só vendo Pra poder ver Cara, se isso rolou ou não Se você tá no futuro E viu o filme do Sonic 2 Comenta aí se o Metal Sonic Tava lá ou não Beleza? Eu quero saber Vai ser legal ver esses comentários Então é isso Qual foi o Metal Sonic Que você já jogou Ou já enfrentou Era difícil? Comenta aí, cara Quero ver com vocês aí Nos comentários Beleza? Então é isso Ficarei por aqui Muito obrigado Valeu, fui E até o próximo vídeo E aí Mr. Sonic I'm so glad Mr. Sonic E aí